E amanhã, 10 atletas da Associação de Karatê de Presidente Vargas seguem viagem para Belém, Pará, onde participarão da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Karatê. Os karatekas esperam bons resultados e para isso, treinam pesado. Todo bom atleta sabe que os treinos regulares é a garantia de êxito na prática de qualquer modalidade esportiva. Mas, paralelo a isso, não pode esquecer que uma boa alimentação é fundamental, não é mesmo, Antônio Neto? Sim, eu tenho que me alimentar bastante para quando eu estiver lutando não ficar tão cansada, falta de respiração. Mas se hidrata também? Sim, tomar bastante vitaminas. Eu quero treinar bastante para poder ir, ganhar uma medalha. Não decepcionar meus pais, porque eu prometi para eles que eu ia ganhar uma medalha, mesmo que seja uma de bronze, mas eu quero ir para me competir. O importante não é só ganhar, é só competir. Cuidados à parte, os exercícios estão pesados para fazer história na etapa regional do Campeonato Brasileiro de Karatê, que será realizado de 23 a 24 de maio na cidade de Belém, no Pará. Ao todo, 10 karatecas da Associação de Karatê de Presidente Vargas embarcam para o estado vizinho, nesta quinta-feira, dia 22 de maio, integrando a seleção maranhense e o desejo deles é um só. Eu pretendo trazer uma medalha de ouro para a nossa academia. Ouro. De ouro. E aí, no que depender de você, vai trazer mesmo essa medalha para a gente? Sim. O professor Hélio Nascimento discorre sobre sua expectativa na disputa, além de ressaltar que esta é a segunda vez que os atletas competem no cenário nacional. A gente está se preparando desde o ano passado, que a gente participou do Campeonato Brasileiro, já pela primeira vez a gente teve chance de participar, então a gente viu como é o nível do pessoal lá fora, então desde o ano passado que a gente já se vem se preparando para poder, esse ano, entrar com mais garra e mais preparado. Além da briga pelos títulos individuais, os atletas vão batalhar pelo título geral. Antes de seguirem para Belém, os heróis presvarguenses permanecem em fase de treinos específicos para obter bons resultados na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Karatê. Está treinando bastante? Sim. Como é que estão os treinos? Tem vezes que está pesado, tem vezes que não estão. Está vendo? Esta primeira fase do Brasileiro classifica para a final geral em outubro em Brasília, de onde deverá sair o campeão geral de cada categoria, que pode ser chamado direto pela Confederação para compor a seleção nacional que leva para o Pan-Americano, o Sul-Americano e outros grandes torneios. E a gente fica na torcida pelos nossos atletas. Sucesso para todos. E o Jornal da Mucambo vai ficando por aqui. Uma boa noite. Amanhã estamos de volta.